Hello pessoal, bem-vindos a mais um Momento Descobertas! E hoje nós vamos estudar um pouco sobre os materiais diferentes que nós temos e depois disso iremos ver também em um próximo vídeo sobre as propriedades destes materiais, então fique ligadinho! Iremos começar com essa latinha que se encontra aqui no chão, ao lado dos vasos de barro e também com algumas ferramentas dentro dessa caixinha aqui ao lado. Ela é feita de metal, isso mesmo! O primeiro metal descoberto foi o cobre e a partir do cobre os homens fabricavam ferramentas pontiagudas. O metal então começou a substituir as lanças e os materiais cortantes que eram feitos de pedra, pois eram mais potentes do que a pedra para o corte. Atualmente nós conseguimos ver os metais através das panelas, dos armários, dos talheres que nós temos em nossas casas, também nos automóveis e nas embalagens de alguns alimentos. Os metais ainda são muito utilizados na fabricação de ferramentas. O metal é sólido e por isso ele não deixa passar a luz, é opaco e conduz bem a eletricidade e também o calor. O próximo material que iremos analisar está presente nesses três vasos de barro. Acabei falando, né gente? É um barro! Essa é uma matéria argilosa moldável quando se junta com água, que se extrai diretamente dos solos e é composto à base de silicatos e de alumínio. A modelagem em argila é talvez a arte mais antiga do mundo. As primeiras cerâmicas que se tem notícia datam do período da pré-história, com achados arqueológicos que mostram objetos fabricados há mais de 25 mil anos antes de Cristo. A arte de manipular o barro, a queima para transformar em cerâmica e as pinturas para finalizar os trabalhos são técnicas ainda ensinadas em aulas práticas de modelagem em argila. Podemos encontrar esses materiais artesanais em várias feirinhas, principalmente no interior do estado de Minas Gerais, entre outros. O próximo objeto de nossa análise é esse jarro aqui no chão, ao lado da garrafa d'água. É o vidro! Sim, o vidro é uma substância dura e translúcida, ou seja, conseguimos ver através dele. O vidro é feito de uma mistura de areia e carbonato em altas temperaturas. E por último, mas não menos importante, vamos para a garrafinha aqui de água. Sim, vamos trabalhar e abordar sobre o plástico, que é um material muito utilizado em nosso dia a dia, não é verdade? Então, bora lá! Os materiais plásticos são de origem da indústria do petróleo, derivados do óleo e da extração de matérias-primas no processo de refinamento do petróleo bruto ou até mesmo do gás natural. O primeiro plástico sintético foi desenvolvido no começo do século XX, registrando um desenvolvimento acelerado a partir de 1920, passando então a estar presente em grande parte dos nossos utensílios. Você sabia que o plástico possui vários tipos de caracterizações diferentes? Pois é, iremos começar com o número 1, chamado de pet. Quem aí já tomou algum refrigerante ou algum suco que veio na garrafa pet? A sigla PET significa polietileno tereftalato. O próximo tipo de plástico é o número 2 da sigla PAD, que significa polietileno de alta densidade. Esse tipo de plástico é utilizado na fabricação de frascos de produtos de limpeza. O próximo número 3 é o PVC, policloreto de vinila, que é utilizado na fabricação de canos. O número 4 é o PEBD, que significa polietileno de baixa densidade. Como é um material resistente a baixas temperaturas, ele é utilizado na fabricação de embalagens de produtos congelados. O número 5 é o PP, polipropileno. Ele é altamente resistente a choques mecânicos. Além da fabricação de peças, ele também é utilizado na fabricação de pacotes e embalagens de alimentos, como arroz e feijão. Número 6, PS, poliestireno. Ele é utilizado na fabricação de caixas térmicas, além de copos descartáveis e alguns tipos de brinquedos. E por último, o número 7, outros plásticos. A sigla dele é a letra O. Ele é utilizado principalmente na fabricação de diversos eletrodomésticos. E são essas aí as curiosidades sobre alguns tipos de materiais. Não deixe de conferir o próximo vídeo sobre as propriedades dos materiais. Espero que tenham gostado. Se você não é inscrito, não se esqueçam de se inscrever no canal. E também deixar o seu like. Nos encontramos em um próximo Momento Descobertas. Beijinhos e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.